Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem vindos a Suprema, Daniel aqui e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês passo a passo como você vai fazer para criar um link personalizado de WhatsApp. Eu sei que isso é uma coisa que parece simples, uma coisa que parece que todo mundo sabe, mas não gente, tem muitas pessoas ainda com dúvida querendo saber como se faz isso e justamente para ajudar a essas pessoas, eu estou gravando esse vídeo aqui hoje. Bom, antes de partir para o vídeo, eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, desce aqui embaixo, clica no botão se inscrever, ative o sininho das notificações, porque assim você não perde nenhum dos nossos vídeos. E lembrando também que se você está precisando de um lugar para hospedar o seu site, eu vou deixar aqui no link da descrição o link da HostGator. Lá você pode hospedar o seu site WordPress com até 55% de desconto, basta clicar nesse link, corre lá, aqui na descrição do vídeo, corre lá, aproveita que vai valer muito a pena. Bom, bora para o vídeo. A dúvida, o tema, o assunto desse vídeo surgiu justamente quando eu publiquei esse aqui, integrando o WhatsApp à WordPress. Isso aconteceu na terça-feira passada, e de lá para cá surgiram muitas pessoas que gostaram do vídeo e tudo tal, mas elas gostariam de saber também como criar um link personalizado para o WhatsApp. Bom, para responder essa dúvida que, pelo que eu vi, é recorrente, é relevante, eu resolvi fazer esse vídeo aqui e vai ser, inclusive, só lembrando, se você não assistiu esse vídeo aqui, vai aparecer um card aqui em cima agora, clica nele, vai lá, assiste e volta aqui. Por onde a gente vai começar, Daniel? É o seguinte, você vem aqui, esse site que eu vou deixar na descrição também, aliás, todos os links de tudo que você precisar vai estar tudo na descrição do vídeo. É, wa.link, você vem aqui em Create WhatsApp Link, você coloca aqui o seu número de telefone, que eu vou colocar o telefone da Suprema. Certo? Certo, aqui você escreve uma mensagem personalizada, vamos lá. Deixa eu tentar ver aqui esse emoji que ele costuma dar umas travadas. Não, dessa vez não travou, legal. Deixa eu colocar essa carinha aqui. E vamos colocar, deixa eu ver aqui... Não, deixa eu tirar essa carinha aqui. Colocar a primeira mãozinha, deixa eu aparecer de novo. Deixa eu ver aqui onde é que está a mãozinha. Colocar essa mãozinha aqui. E agora a carinha. Ó, bem mais legal agora. Olá. Faz um site para, para mim? Presunçoso, né? Quem dera se todo mundo fosse assim, mas vamos com fé que dá. Feito isso, você visualiza a sua imagem, se está tudo certinho aqui. Você dá um generate my wa.link. E pronto, esse é o seu link. E esse é o seu QR Code, caso você queira usar. Bom, só que agora eu vou entregar aqui um bônus muito legal para vocês. E no final, um bônus extra que vai explodir a cabeça de vocês. Portanto, se você não deixou seu gostei, já deixa aqui embaixo que você vai ver que vai valer muito a pena. Bom, eu vou pegar esse link aqui e vou deixar ele amigável. Para deixar ele amigável, você vem nesse outro site aqui, também na descrição do vídeo. bit.do Colo aqui. Aí, aqui eu vou customizar ele. Por exemplo, eu vou colocar Suprema UX 2020. Suponhamos assim, né? Aí você clica aqui no Capture. Prova que você não é um robô. Clique em Shorten. Pronto! Seu link está aqui. Você pode compartilhar nas redes sociais. Você pode usar no seu site. Você pode usar no seu cartão de visita virtual. Você pode mandar para todo mundo. Você pode mandar seu produto. Você pode vender para caramba. E aqui ele gera também um outro QR Code para você usar também aonde for, aonde você precisar. E agora vem o bônus que é de explodir a cabeça. Esse segundo link aqui de baixo, que ele tem um sinal de menos aqui no final. Ele é para você rastrear o teu link. Para você saber quem clicou, de onde clicou, que hora clicou, de que dispositivo, que tipo de dispositivo que foi. Ele te dá um monte de informação da onde que partiu o clique. É um relatório muito legal. Mas vem cá. Você não está acreditando em mim? Olha só. Esse daqui não dá para eu mostrar agora porque eu criei o link agora. Não tem clique nenhum. Mas eu vou pegar um link que eu separei aqui, que ele foi muito clicado. Eu vou abrir uma nova aba aqui no meu navegador. Vou colar e vou acessar. Olha o relatório aqui desse link. Olha que coisa insana. Ele teve 166 cliques, 119 de desktop, 31 de mobile e 16 foram robôs de busca. Cadê o robô ele detecta, cara? Meu Deus do céu. Aqui a data e a hora que ele foi postado. Aqui os sites de referência e a quantidade de cliques que saiu de cada um deles. Aqui o link a partir desses sites. Isso daqui foi um link que foi postado em rede social. E aqui vem o mais cabuloso de tudo. Por exemplo, isso daqui que está search crawlers, são os robôs de busca. A hora que ele passou. E aqui é quem clicou no link. Esse daqui é o IP do cara. Ele estava em Xinzhou, na China. Ele clicou às 2 da manhã do dia 6 do 9 de 2018. Olha que coisa cabulosa. Deixa eu pegar um brasileiro aqui que clicou. É americano do Brasil. Deixa eu pegar um mais específico aqui. Esse IP aqui foi de um celular Android. O cara estava em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele clicou às 16 horas, 22 minutos e 43 segundos do dia 15 de 3 de 2018. Gente, olha que coisa surreal. Com o relatório desse em mãos, você consegue planejar campanha. Você consegue planejar anúncio. Você consegue fazer simplesmente, digamos assim, uma campanha cirúrgica. Para você conseguir clique, para você conseguir conversão, para você conseguir tráfego. É isso. Quanto mais você souber sobre o seu cliente, melhor. E essa ferramenta aqui, eu espero que ajude bastante vocês. Se você não conhecia ainda, comenta aqui embaixo. Se você conhece uma melhor ainda, também deixa seu comentário aqui embaixo. Bom, gente. Esse é o conteúdo que eu gostaria de trazer aqui. Espero que esteja resolvido a dúvida de quem estava com dúvida a respeito de quem estava com dúvida de como criar esse link customizado. Eu espero ter ajudado. Antes de me despedir, eu gostaria de convidar você, que ainda não faz parte do Grupo dos Supremos. Eu vou deixar o link fixado no primeiro comentário aqui embaixo. Vai lá. É de graça para você participar. Você vai poder ter fixado, uma mensagem fixada no topo do grupo, onde você tem o link para participar do curso de Gutenberg para desenvolvedores WordPress, feito pelo meu amigo Gustavo, que está muito legal. E agora tem mais uma vantagem exclusiva. Membro do Grupo dos Supremos vê o vídeo antes dele ficar disponível no YouTube e vê em primeira mão. É sensacional isso. É só para os Supremos. Clicando também no botão conversar do Grupo dos Supremos, você pode falar comigo, você pode falar com os outros integrantes do grupo. Todo mundo troca experiência, todo mundo sai ganhando. É isso. Não perca tempo. Corre lá e faça parte do Grupo dos Supremos. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei aqui embaixo. Compartilhe ele com seus amigos, porque assim eu posso ajudar muito mais gente. Deixe suas dúvidas aqui nos comentários. Deixe suas dúvidas através do nosso Twitter, arroba Supremo X. Deixe seu comentário aqui também, aqui embaixo, sua dúvida. E é isso. Eu vou tentar responder todo mundo. Bom, esse vídeo vai ficando por aqui. Nos vemos semana que vem. E lembre-se. Lave as mãos. Use máscara, continue vivo e hasta la próxima. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto